Para criar um vídeo, um novo artigo no WordPress, basta aceder ao separador Artigos, do lado esquerdo, e depois clicar em Novo Artigo. Mas se desejar ver todos os artigos que estão publicados ou por publicar, basta clicar na opção Todos os Artigos. Depois disso, quer clique no artigo já publicado ou crie um novo artigo, vai surgir este painel, onde pode, na parte superior, inserir o nome do artigo e, na parte de baixo, poderá colocar o texto. Portanto, neste exemplo, colocamos o título Bem-vindos, e depois, na parte de baixo, basta escrever o texto que desejar. Depois podemos formatar facilmente o texto. Para isso, basta selecionar a palavra ou as palavras ou o texto todo e selecionar o tipo de formatação. Poderá aplicar o negrito para destacar algumas palavras importantes. Na web é muito importante ter algumas palavras de negrito para que o utilizador que leia na diagonal, ou numa primeira abordagem, nos primeiros 5 segundos, consiga perceber as palavras-chave mais importantes. A utilização do itálico, normalmente para estrangeirismos ou, eventualmente, citações. Utilizar o rasurado, normalmente para quando escrevemos alguma coisa e depois queremos riscar, mas deixar a informação que esteve lá. Portanto, essa informação, normalmente, correção de informações, por exemplo, em que é importante o utilizador ver que estava lá essa informação, mas que, entretanto, foi corrigida, mantendo o texto anterior, com o rasurado. Temos uma outra opção, como no Word, opção de lista e opção de numeração. Por exemplo, se selecionarmos todo este texto, clico na opção de lista e, automaticamente, onde ele detecta os parágrafos, tal como no Word, aplica o efeito de marcas, com a respectiva identação. Se eu retirar a opção de marcas ou de lista e aplicar numeração, faz o efeito idêntico, mas com numeração. Mais uma vez, na web, a boa escrita na web, é importante, quando se justificar, utilizar tanto um como outro tipo de numeração ou de marcas. Ajuda na sua leitura. Uma outra funcionalidade interessante é a possibilidade de destacar citações, de entrevistas que faz, ou uma citação de algum autor, evento, etc. Basta, para isso, mais uma vez, selecionar o texto e, depois, clicar na opção citação. Automaticamente, fica com um formato diferente e, se clicarmos na opção pré-visualizar, podemos ver como é que, efetivamente, vai ficar no tema. Este destaque de citação varia em função do estilo do tema. Portanto, este é o tema, por defeito, que agora vem no WordPress 3.6, mas, se instalar um outro tema, pode ter um aspecto diferente. O que é garantido é que terá sempre um destaque diferente do texto normal e isso é o que interessa. Depois, temos a possibilidade de alinhamentos. Podemos selecionar o texto, alinhar à esquerda, centrar ou alinhar à direita. Na web, normalmente, não se utiliza a opção de justificar, porque são trechos de texto mais pequenos e, portanto, não se justifica. Depois, temos uma outra opção de adicionar a hiperligação. Esta hiperligação, eu posso adicionar tanto a texto como a imagem. Por exemplo, aqui na palavra WordPress, que está na grito, posso selecionar e posso ligar para o site do WordPress. WordPress.org, onde se descarrega o WordPress. E posso, aqui será o título a aparecer, mas, neste caso, será a palavra WordPress que já está definida. E posso selecionar para abrir o link numa nova janela. Ou seja, significa, quando alguém clicar na palavra WordPress que tem o link, vai abrir um novo separador e não abandona o site atual. Na maioria dos casos, devem de usar esta opção abrir um novo separador. Só não devem de usar quando estão a linkar, a ligar, para dentro do próprio site. Se fazemos hiperligações para outros artigos, portanto, eu poderia estar aqui a falar sobre um tema e ligar para um artigo no mesmo site. Aí, não ligar para um novo separador, porque senão iremos abrir muitos novos separadores. Portanto, iria confundir a navegação. Mas, se remetemos o utilizador para um site externo, convém que retenhamos a nossa página aberta e abrir uma nova para o novo site. Posso também criar uma ligação para páginas que já tenha criado. Portanto, basta clicar na página que eu quero e, automaticamente, ele liga para a página do meu website. Portanto, mas, neste caso, o que nós queríamos era remeter para um site externo. Pode também alterar a hiperligação da palavra ou da imagem que acabou de adicionar. Basta voltar a selecionar, clicar no link e alterar o endereço ou a possibilidade de abrir uma nova janela ou mesmo, se quer, que passe a remeter para a nova página. Depois, clicar em atualizar e, automaticamente, acabou de atualizar a sua ligação. Pode também selecionar a palavra e, simplesmente, remover a ligação daquilo que selecionou. Atenção que deve selecionar toda a palavra. Neste caso, ficou uma letra de fora. Temos que a selecionar para remover. Existe também a possibilidade de poder inserir um separador. Ou seja, vamos supor que inserimos um separador nesta zona. Automaticamente, quando este artigo for publicado, na página principal só vai aparecer a parte que está antes deste separador e, depois disso, tem que-se clicar no botão Ler Mais para ver todo o conteúdo. É muito importante utilizar esta funcionalidade para que, quando o artigo está na página principal ou na parte de categorias, o utilizador veja apenas um excerto, um início do artigo e depois clique para ver mais para não ficar listagens enormes com os artigos. Uma outra possibilidade é poder colocar em ecrã inteiro. Portanto, se clicar neste botão, vai-lhe aparecer em ecrã inteiro, idêntico, como estamos a trabalhar, mas está focado apenas na edição do artigo, portanto, removendo todos os outros fatores que possam eventualmente distrair. E, portanto, tem agora, igualmente, as opções para poder trabalhar. Pode depois clicar em guardar ou, então, sair do modo de ecrã inteiro e passa para o ecrã normal. Para além da edição básica, existem outros tipos de edições. Basta clicar no último botão em que vai expandir e mostrar mais opções de formatação. Temos, por exemplo, uma das opções que é poder sublinhar algum tipo de texto que requer este tipo de formatação. Posso também justificar, portanto, por defeito, esta opção está escondida porque é muito menos utilizada na web, já que não convém utilizar longos textos. Logo, justificar pode não ser aconselhável. Temos a possibilidade de poder formatar, portanto, também a cor em que o texto vai estar apresentado. Vamos voltar a colocar a preto. Temos aqui uma opção que permite colar como texto ou outra opção, colar como Word. Estas opções são importantes em que, especialmente quando o texto vem de programas externos, programas em que vem com muita formatação, em que, ao colar aqui o texto, desaparece toda essa formatação. Por exemplo, se formos aqui ao site do WordPress, temos já uma formatação, portanto, de negrito, links, sublinhados, etc. Se eu copiar este texto, para o meu editor, vai ficar com o aspecto que acabamos de ver. Mas, se eu colar aqui, ele vai remover todo o tipo de formatação. Como podem ver, este texto ficou sem formatação. Ao contrário deste, que estava aqui, que colamos com formatação. Portanto, esta opção é importante quando queremos copiar apenas texto, removendo todo o tipo de formatação. Já a opção seguinte, é quando colamos do Word. Nunca devemos colar diretamente no WordPress, porque vem com códigos e formatações, enfim, lixo, entre aspas, que vai ficar no WordPress. Portanto, colem aqui, ele vai manter dentro do possível a formatação que está no Word e depois, então, transpõe para o WordPress de uma forma muito mais clean e que vai evitar alguns problemas na formatação. Temos também a opção de remover formatação, tal como no Word também a temos. Portanto, se eu selecionar todo este texto e clicar aqui, removo a formatação que estava visível. Tem também a possibilidade de inserir símbolos. Portanto, tenho vários símbolos de caracteres especiais em que automaticamente ele informa qual é o HTML code. selecionar o texto. posso lhe dar um avanço ou mais ou posso retirar a identação. Normalmente, a identação é aplicada automaticamente com um formato de lista que seja marca ou seja numerada, mas podemos querer dar uma identação ou retirar para alguma razão. temos a opção de retroceder ou então a opção de avançar. Ou então podem utilizar os atalhos, portanto, o CTRL-Z, tal como em qualquer outro software, ou o CTRL-Y. Portanto, o CTRL-Z vai ser particularmente muito útil para podermos retroceder para os passos que vamos dando. Pode também formatar o texto para que ele fique com o aspecto visual desejado. Portanto, no Wordpress não pode, como no Word, alterar o tipo de letra e tamanhos, etc. para poder manter uma certa coerência de comunicação. Então, o que existem são formatos, portanto, já pré-definidos em função do tema. Portanto, eles variam em função do tema em que, por defeito, o texto que escreve fica no formato parágrafo, pode mudar para formato endereço, para formato pré-formatado, fica com um aspecto diferente, sublinhado, para o cabeçalho 1, portanto, que será o tipo de título 1, o cabeçalho do tipo 2, já será mais pequeno, o cabeçalho do tipo 3 e assim sucessivamente. Normalmente, nos artigos, por uma questão de otimização para motores de pesquisa, convém utilizar, pelo menos, o cabeçalho 1 e 2, se puder usar o cabeçalho 3, tanto melhor. Portanto, tem a ver com o assunto principal, sub-assunto 2, e, eventualmente, ramificar até ao nível 3. Portanto, quando está a detalhar, pode usar mais, mas se usar pelo menos 1 e 2, já é muito bom, que é quando tem um tema, e depois ele ramifica em vários sub-temas. Portanto, em termos de otimização para motores de pesquisa, ele vai ler este tipo de organização que está a aplicar, portanto, convém utilizar quando for aplicável. depois de termos o nosso artigo devidamente formatado, com o título, muito importante, não esquecer, é sempre importante ter um título, e devidamente formatado, podemos, então, publicar, ou, então, guardar rascunho. Se desejar, também podemos pré-visualizar, automaticamente, antes de publicar, vamos ver, efetivamente, como é que fica no tema, e, se gostarmos, então, da opção, ou guardamos rascunho, significa que fica tudo guardado, mas não fica no website, posso voltar mais tarde para continuar este trabalho, por exemplo, se for um artigo longo que eu quero rever, ou quero que outras pessoas revejam este artigo, guardo rascunho, e depois é retomado o trabalho, ou, simplesmente, publico o artigo, e ele fica logo visível. A CIDADE NO BRASIL